Salve, salve, galera do Loterias de Cafácio! Preparamos para vocês mais uma dica da Lotomania Concurso 2433. Três apostas. Três apostas simples, sem espelho para você copiar e apostar. Então, caneta e volante da Lotomania na mão para copiar a dica de hoje da Loterias de Cafácio. Depois é só levar de uma lotérica, registrar a aposta. Aí sim, você estará participando do sorteio da Lotomania acumulada em R$ 2.900.000. Com a dica de hoje da Loterias de Cafácio para a Lotomania, desejamos a todos vocês que copiarem. Boa sorte! Gostou? Me segue para mais vídeos, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos, comentem e boa sorte a todos!